Capítulo 5 A Revolução Ética Os criptocomunistas usam retórica para promover seus conteúdos. Uma delas é o fato de achar que problemas locais podem ser resolvidos por soluções globais, como ambiente, por exemplo. Citam eles que todos os valores morais e crenças devem ser realizadas cientificamente, e isso só pode ser obtido por meio de uma educação formal que explicite esses valores. Em outras palavras, estão igualando tradição a preconceitos que devem ser extirpados da mentalidade humana. Nos escritos da Unesco, ele cita que essa falta de moralidade dos tempos atuais é um elemento necessário à revolução psicológica, e tudo isso passa por tirar poder da família e dar à escola e ao Estado. Os mesmos que destroem a moralidade surgem como salvadores das consequências deletérias dessa destruição. PT é um baita exemplo. Capítulo 6 A Revolução Cultural e Interculturalismo Homenagem a Gramsci A dissolução da humanidade, a missão dos globalistas, passa por uma educação totalizante e igual para todos. A destruição das diferentes culturas é necessária para esse fim. Disso surge mesmo a necessidade de uma nova língua global. Esperanto Capítulo 7 e 8 O ZUFMS A formação de docentes utilizando das técnicas de controle de pensamentos citadas no primeiro capítulo servem então para que estes se tornem agentes dóceis dos revolucionários. Citam estes que o currículo de todos os professores deveria vir direto das Nações Unidas. Capítulo 9 A descentralização Trata-se de esvaziar ensinamentos para substituí-los pelas ideias dos comunistas. Suas estratégias passam por coerção, meios políticos, jurídicos e etc. Empíricos racionais, deixando de lado transcendental, religião e etc. E normativa, mudanças por meio de behaviorismo. Citam que só é possível se os vários agentes da moralidade, comunidade, família e etc. estejam juntos com a escola, controlados por esta. Decentralizar o poder das instituições consagradas e dar para a escola é a sua missão.